Boa tarde, finalmente chegou o momento, as Olimpíadas foram oficialmente, graças a Deus elas vão começar, tá? Lembrando que a gente já teve jogo aí do futebol feminino, mas eu já tô toda empolgada aqui, Brasil, 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 Brasil. Boa tarde, só se for pra senhora, que eu tô indignada, mulher, indignada. Por que, Josiqueli? Menina, eu tava na agência do Itaú, daqui da minha cidade, três pessoas na agência e eu nunca era atendido. Eu falei, peraí, só tem um caixa, gente, eu tô indignado, eu tô indignado, gente, até o Itaú, que é bom dar meu cinco minutos de fama, mulher, eu tô muito nervosa, viu? Itaú, a Josiqueli agora é famosa, por favor, respeite a ícone, Josiqueli. A gente famosa, a gente gosta, né, amiga de causar, né, a gente gosta de ser estrelinha, né? Ai, coitada, ô dó. Mas, Clara, começou as Olimpíadas! Agora vamos passar esse mau humor, né, esse momento, né, bad vibes. E vamos dar boas-vindas pra todos vocês que estão aqui no Babá do Olímpico. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos. Agora, aqui no Babá do Olímpico, eu serei a Josiqueli. E a coleguinha aqui do lado é a nossa comentarista sem noção, que vai se apresentar agora. Oi, gente! Já estou super animada, empolgada. Já tenho toda a tabela do Brasil nas Olimpíadas, de vôlei, de handball, de basquete. Basquete? Enfim, já tenho tudo. A louca. E hoje também vamos comentar sobre o amistoso aí, pra quem não sabe, da Itália e Coreia do Sul. A Itália com 35 erros. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai ser dessa cidade. Tem estreia do Brasil mais tarde. Hoje, às 11 horas da noite, tem Brasil e Tunísia. A estreia do vôlei masculino, gente. Vamos torcer muito pra nossa seleção, que, com certeza, vai fazer a quinta final consecutiva em Jogos Olímpicos, quebrando e pulverizando todos os recordes do mundo. Também tem o desfile, tem o nosso Bruninho, belíssimo, estilo praiano, né? Quem põe a outra porta-bandeira com ele? Comentarista? Esqueci. Dois fracassados. Esqueci o nome dela. Olha, tu não sabe quem foi a porta-bandeira de Jogos Olímpicos, menino? Ah, eu também não sei. Enfim, gente. A Josie Kelly, ela é do interior. Ela é pobrinha. Então, na hora da abertura, ela tava lá igual a gata burrar, esfregando o chão. Mas com a televisão no último, pra estar atenta a tudo que acontece, né? Eu dei umas cuchiladas, gente. Ai, porque eu, sinceramente, acho meio chato a abertura olímpica. É muita fala, muita fala, muita fala. Quatro horas de negócio e eu confesso que eu acordei oito da manhã. Aí, daqui eu dormia e falei, não, vou ter que assistir a abertura. E eu acordava. Mas, graças a Deus, o nosso editor votou o nome aqui embaixo. Que vergonha, né? De quem era a nossa porta-bandeira. Que vergonha, Ketra, em quadros do judô, gente. Ai, que vergonha. Josie Kelly e comentário, se eu tenho noção, já estão cancelados no primeiro jogo. Não sabem de quem é a porta-bandeira feminina. Olha, tudo bem. Mas eu tenho boas recomendações pra fazer pros goleys fãs. Primeira recomendação que eu tenho. Baixe um aplicativo chamado Olímpicos. Neles, vocês vão poder ver todos os jogos. Ver, não. Saber os horários de todos os jogos. Horários de Brasília. E todo o calendário. Quando é final, semifinal, grupo A, grupo B, quem tá, quem não tá. E é um aplicativo excelente, fácil. Não pesa o celular. Eu tô me guiando por ele. E você ainda pode programar os seus esportes favoritos. Então, ah, vou dar preferência pra vôlei de praia e vôlei de quadra. Você monta lá a sua tabelinha. E ele vai te indicar tudo, todos os horários e tudo já programado pra hora de Brasília. Tá bom? Essa é a minha indicação de hoje. E se você está muito ansioso, pra uma expectativa muito grande pra hoje à noite, eu tenho uma outra indicação, que é um documentário que se chama Essa Vaga Nossa da Ginástica Rítmica. São meninas de 17 anos, 18, por aí. E como elas conseguiram a classificação pras Olimpíadas. Elas estavam na Copa Pan-Americana de Ginástica. E aí elas precisavam ganhar essa Copa. Só que aí, na primeira apresentação, no último segundo, no último momento... Não dá spoiler. Não dá spoiler. Deixa... Não dá spoiler. Tá bom assistir o documentário. É muito legal, porque é um tempo de 24 horas que elas têm pra se recuperar emocionalmente, de meninas de 17 anos, se recuperar emocionalmente pra apresentação seguinte. Essa vaga é nossa. Vale muito a pena. E é bom porque a gente... Não, tudo bem. Só queria falar mais uma coisa. É bom porque a gente vai avaliar, a gente está justificando. A Cristina é muito nova, né? A Cristina é muito nova. Mas aí a gente olha pra outras modalidades, como a ginástica. Porque as meninas são muito novas, vão jogar umas Olimpíadas e passaram por uma pressão absurda na classificação. E esse documentário é muito legal. Eu recomendo. Se chamar da Vaga é Nossa. Vou fazer a Fabi e o Luiz Carlos do Esporte TV. Tem muita gente que está chegando aqui agora, que está começando a acompanhar o canal do SAC, viagem durante a Olimpíada, e não sabe quem é a Ana Cristina. Então, comentar isso sem noção. Explique para a nossa audiência quem é a Ana Cristina. Ana Cristina é o mais novo cristal do vôleibol, de 17 aninhos. Maravilhosa. Está indo para a sua primeira Olimpíadas. O Roberto convocou. E aí a gente discute aqui dentro do grupo do vôlei, se ela é muito nova pra ir, se vale a pena levar, se não vale a pena não levar. E aí eu lembrei desse documentário que eu assisti ontem, consegui associar com a Ana Cristina, e estou recomendando pra vocês, vôlei fãs. Por mais que seja sobre ginástica. E a minha Netflix da Olimpíada vai pra pessoa que está entregando entretenimento puro, que é o Douglas Souza, que ganhou nada mais, nada menos, mais de 1,7 milhões de seguidores, gente. A Biba está arrasando. É entretenimento puro, ele arrasa, ele brilha. Hoje, a minha prima de São Paulo me mandou um direct com um story dele com minha amiga. A mana Douglas, ó, já é minha íntima faz tempo. Eu sigo a mana Douglas. A gente se conhece há anos. Então, assim, pras pessoas que estão achando quem é esse cara do vôlei novo, nós que somos audiência do vôlei, já conhecemos ele há muito tempo. Torcemos por ele e pedimos a todos vocês que sigam, assistam aos stories dele, porque ele é simplesmente maravilhoso. Ali tem o Somos 1 milhão, mas ele já bateu muito mais de 1 milhão. Ele está com conta aí agora? Eu não consigo ver bem, eu sou miope. Eu acho que é mais de 1 milhão de meio. Mais de 1 milhão de meio. Vôlei, supervalorizado, inclusive, já é campeão olímpico. Ele é uma pessoa engraçada, ele é divertido, mas ele é um profissional supervalorizado também. Importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham, ah, é o dobro, é todo animadinho, mas ele é um atleta fenomenal. Muita bola, ele joga muita bola. O bicho, ele é magrinho, mas ele dá a bola com força. Ele é batalho. Ele é um atleta fenomenal. Infelizmente, fale. Me responda uma coisa. Para quem você vai torcer nessa Olimpíada? Porque a gente torce muito para o Brasil, mas sempre tem esportes gringos que a gente acompanha, que a gente gosta, que a gente tem ídolos. Quem seriam seus ídolos de outros esportes? Me conta. Eu vou assistir a ginástica, além da rítmica, que agora eu estou apaixonada pelas meninas da ginástica rítmica do Brasil, gente. E eu vou assistir a ginástica também artística, né, olímpica. Não sei qual. Aquela ginástica da Simone Barros. Da Simone Barros, gente. É, e eu vou assistir ela. Inclusive, hoje, para quem gosta de ginástica, a madrugada de hoje vai ser a classificatória dos homens. Eu vou assistir também. Já estou com o meu colchãozinho na sala. O Nori. Hoje, às duas e meia, não. Às duas e meia dessa madrugada, começa a ginástica qualificatória dos homens, tá bom? E aí, para quem quer mais informações do vôlei, a gente também tem o vôlei de praia começando hoje. Então, a gente tem às 10 horas da noite o vôlei de praia, Alisson e Álvaro versus a Argentina, 10 horas da noite. Às 11 horas, o vôlei de praia é feminino, Ágata e Duda versus a Argentina também. Aí, a gente vai ficar ali o rodopiando o canal, uma hora indo para o Brasil e Tunísia, uma hora indo para a Ágata e Duda. A comentarista, sem noção, ela tem todos os horários. Enquanto eu vim aqui só para aparecer, só para dar o meu close de Patrícia, entendeu? Que eu sou muito maravilhosa. E elas que lutem, né, gata? E quem gosta de handball também vai ter. Handball masculino às 9 horas da noite, tá bom? Essa é a programação que eu pretendo assistir hoje e de madrugada eu vou ficar acordada para ver a ginástica. Maravilhosa. Eu estou torcendo muito para a seleção de basquete dos Estados Unidos, a seleção de basquete feminino, que tem a Taurase e a outra, a Suburde, que estão, respectivamente, com 39 e 40 anos e vão para a sua quinta Olimpíada. Provando que idade, idade, meu amor, não merece ninguém. As titias estão dando nome e vão para o quinto ouro olímpico seguida. Pensa, você ser pentacampeão olímpica? Babado, né? Babado. Eu estou trocado. Real. É, e inclusive isso é interessante porque a gente pode ter aí nessas Olimpíadas no mundo do vôlei, última Olimpíada a gente não sabe, mas talvez da Carol Gataz, da Kim, da Azul, da Maja. É Maja? É Maja. A Larson. A Rio. A Rio, exatamente. A gente vai ter aí o fenômeno do vôleibol jogando as últimas Olimpíadas. Muitas pedidas. É, por isso que eu acho que é importante a gente ficar acordado de madrugada e assistir porque depois a gente vai sentir saudades. A gente vai falar, ah, que pena. E aí a gente vai estar em 2024 vendo outros fenômenos. A gente não sabe da Azul se realmente ela vai se despedir, mas corre por aí que sim. Corre por aí que ela vai parar. Então, aí muito mais gente vai parar depois dessas Olimpíadas. A Carol Gataz, talvez, a Braith, ainda tem pra jogar, mas não sabemos. Então, vamos ver. A longevidade desses atletas da China, ela é muito curta, né? Você não vê atletas chineses de 30 anos no vôlei feminino. É sempre dos 27 pra baixo. Elas se aposentam muito precocemente, né? Às vezes por lesões, às vezes por opções mesmo de carreira. É, opções, elas seguem carreira. Tem outras possibilidades, né? Não é igual aqui no Brasil que a gente fica no supra-sumo até secar. A pior, você tá se arrastando em quadra e alguém ir lá e te tirar, porque gata... Ai, desculpa, não tô falando de ninguém, tá? Hello, pronto, falei. Mas vamos, então, abrir um debate sobre isso? Vamos, vamos discutir, vamos bregar? Eu acho que vai ser cada vez mais normal a gente ver atletas mais velhas. porque com a evolução da tecnologia e da medicina vai ser comum a atleta conseguir chegar até os 40, 40 e poucos anos em alto nível. No vôleibol a gente tá vendo isso com a gataia, sabe? Então eu acho que nos próximos ciclos olímpicos a gente vai ver muita atleta de 40, 40 e poucos anos ainda jogando um bolão ou em qualquer outro esporte. porque realmente a gente pensa numa tecnologia do tênis cada vez evolui mais. A fisioterapia cada vez evolui mais. Então eu penso também que vai ser normal daqui a pouco a gente começar a ver muita atleta rendendo muitos ciclos olímpicos. E eu torço muito pela Karol Gatas porque, cara, ela é uma menina espetacular do bem, humilde. A vida inteira, desde que eu conheço ela no vôlei lá em 2001, quando ela jogava ainda pelo São Caetano, né? Porque o São Caetano tinha um time de base. A menina sempre foi, assim, maravilhosa. E ela merece muito. Ela, a Bright, né? Igual falaram esses dias, vai ser a Olimpíada das Portadas. Então eu torço muito pra que elas brilhem e que o Brasil faça um papel maravilhoso. Mas agora vamos falar de babados, que eu adoro? Peraí, sobre a Karol Gatas, mais uma informação aqui. Quem não viu, ela deu uma entrevista pro Globo Esporte. Eu achei uma entrevista super legal que no momento da entrevista ela fala assim a minha posição de central era muito disputada em 2008, em 2012. E aí ela não conseguiu ser classificada pras Olimpíadas. Classificada não, convocada. E aí é muito legal isso porque a gente vê ela sabendo que ela não era a melhor daquela posição. É difícil quando a gente encara uma situação e a gente olha pra outras pessoas e fala putz, esse profissional é melhor do que eu. e ela seguiu em frente, ela continuou jogando e hoje ela é um destaque aí nas nossas posições no Brasil. Eu achei essa entrevista pra quem viu no Globo Esporte super inspiradora, realmente me inspirou porque é o momento que ela olha pra 2008 e fala, eu não era a melhor naquele momento. E continua a vida, levanta a cabeça e segue e hoje ela tá aí. Achei lindo esse tempo. Exatamente. Então, a palavra que resume ela é resiliência. Que mulher resiliente. Apesar das dificuldades, das adversidades, ela não parou, ela continuou, ela aceitou e foi e hoje tem a recompensa. A gente vê tantas pessoas no primeiro momento que já dá tudo errado, já desiste, já chuta o pau da barraca e ela esperou o tempo dela e hoje tá aí maravilhosa. E eu falo que Deus é bom demais. E quem acredita, Deus recompensa sempre. Mas vamos falar do Amistoso Itália e Coreia. A minha Sila jogou? Jogou, ela entrou, fez nove pontos. Ele rodou o time. Tá bom, tá bom. Mas ela foi uma torção leve, assim. Mas tá o quê? Ela fez nove pontos? Achei que ela foi bem. Não foi transmitido o jogo, isso só informações, tá? Foi 3x1, a Itália, com 35 erros. 35 erros da Itália, 35 erros da Itália, tá bom? A Egonu fez 22 pontos. Mas a Itália rodou as centrais, normal. Nada de errado. A Itália é um time jovem, normal. Ai, amigo, mas eu acho que 35 erros, acho que até contra um Brasil vai ser um 3x2 aí. Acho que o Brasil consegue ganhar da Itália. Acho que a Itália não ganha da China e dos Estados Unidos, cometendo 35 erros. Acho muito erro. Estou sem previsões, amiga. Não vou apostar em previsões, porque o último boy que eu achei que fosse me amar e ser eterno meu, falou que me amava num dia, passou dois dias, pôs falta de outro. Sobre esse amistoso, ele rodou as centrais. Deu para ver lá que ele botou a Foley, a Danese. A Kirichella foi a maior pontuadora entre as centrais, Egonu fez 22 pontos. A Kirichella fez 8 pontos. Achei que a Kirichella foi bem, apesar de não ter visto o jogo. Mas ele rodou todas as centrais. Infelizmente, a gente não viu e ainda não sabemos quem será titular aí na Itália, na vaga das centrais. Tá, comentar isso sem noção. Você tem algum babado hoje da abertura? Alguma coisa? Porque isso aqui é babado olímpico. A gente está parecendo mais um noticiário esportivo. Hello! A gente é babado olímpico, amiga. Me solta a ponta aí. Gente, deixa eu confessar uma coisa sobre a abertura. Eu acordei 8 horas da manhã, bem bonita. Bem, tipo, agora eu estou empregada. Você que é minha opção? Assisti isso. Acordei, cometi o terrível erro de dar uma deitadinha no sofá, né? Deitei no sofá, meu Deus do céu, várias horas dormi. Mas eu consegui pegar os dois segundos do Bruninho. Foi uma sorte. E aí eu fiquei, tipo, Ah, meu Deus, é o Bruninho, sei o quê. A outra gente, infelizmente, esqueceu o nome. Isso é um erro grotesco. São muito ruins. Eu e o Josi Kelly somos péssimos. Mas tudo bem. A gente é ruim mesmo, fazer o quê? Mas eu achei, tipo, eu acho realmente a abertura um pouco chato. Porque são quatro horas. Com vários e vários discursos. Mas eu achei o final lindo. Resumindo isso tudo, o desfile que a mana Douglas fez na rua lá de Tóquio, valeu muito mais a pena desistir do que a abertura inteira. Pronto. Se botasse o Douglas Souza desfilando ali por quatro horas, ia ser mais divertido. Mas eu gostei do Brasil. Os Estados Unidos foi com a delegação toda, né? A Itália também, pelo que eu vi, eles foram, tipo, em vários. Eu gostei muito do Brasil ter ido só com quatro pessoas, com quatro atletas, uma delegação pequena. Porque isso demonstra respeito ao momento atual que a gente está no mundo, né? E, melhor, isso mostra uma outra imagem do Brasil. Infelizmente, a imagem do nosso querido Brasil em relação à pandemia é muito ruim. É uma imagem que a gente desrespeita a pandemia. É uma imagem que a gente não está nem aí. Então, eu achei muito legal do COI mostrar o outro lado. Peraí, tem gente inconsciente. Tem gente que usa máscara. Tem gente que faz, assim, quarentena. Então, eu gostei muito da gente ter entrado com a delegação menor. Apesar aí da gente não conseguir ver outros atletas. Mas eu achei importante. Eu achei, para a imagem mundial, legal isso. Tipo assim, olha, tem brasileiro que respeita tudo. Então, agora, esses últimos dez minutos, eu quero falar sobre o novo muso do Golden Set. Golden Set, para quem não conhece, é um programa diário. que passa todos os dias no canal do SAC Viaja, a partir das oito da noite. E que agora, durante as Olimpíadas, começará às seis e meia. É isso? Seis e meia, sete horas. Uma coisa assim. É, vai ter a primeira edição que uma da tarde. Vai ter duas edições agora. Não, mas a edição que a audiência participa vai ser só à noite mesmo, né? Ou tem de dia, não sei. Agora, nas Olimpíadas, teremos o Golden Set de tarde. Uma hora da tarde. Então, durante as Olimpíadas. De oito e trinta, tá vendo? Jô, se quer comentar aqui, eu tô uma série de coisas. Ai, já não. Então, aí ontem. Ontem. Vocês estavam lá, hein, ontem? Vocês estavam lá? Estava assistindo. Estava, um pouco. O segundo bloco, gente, entrou um menino que eu falei assim. Ai, gente, eu tô apaixonada. E assim, eu vi que o chat inteiro, depois que eu falei dele, todo mundo criou a roupa dele, menina. E não é que eu fui lá e eu consegui? Falei com ele. Ele me mandou as fotos e ele me autorizou. E a partir de agora, eu estou nomeando o nosso Rafael Jonathan. Fala outra foto, por favor. Hoje é isso. Nossa, ele é bonito mesmo. A partir de agora, vai ser o muso do Golden Set. Nel, perdeu. Marcos Munhoz, perdeu. O Tales, lá da Itália, perdeu. E agora é o Rafael Jonathan, que vai ser o meu muso do Golden Set, meus amores. Rafael, a gente tá lá no Telegram, só mandar uma mensagem, tá bom? Olha, não pode ver. Não pode ver as coisas dos outros que já quer. E, menina, se bem que não é meu, né? Ai, Jesus, ele só é meu amigo, né? Já me adicionou lá no Instagram, estamos conversando. Mas, assim, gente, ele é um pouco super educado. Ai, eu amei. Amei, 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 amei. Porque, assim, eu achei que ele fosse falar, não, para com isso. Porque você sabe como são os héteros, né, amiga? Com a gente, né? Tem até que... Mas ele foi um pouco, me mandou as fotos e tá aí. Rafael Jonathan, o novo muso do Golden Set. Esse não fala comigo, não. Só fala comigo, Nel. O Thiago, também, que é o Golden Série, me mandou lá uma mensagem. Aí, quando o Thiago mandou a mensagem, eu falei, nossa, alguém me mandou uma mensagem, sei o quê. Virou meu amigo. Alessio! Alessio! Oi, Rafael! É brincadeira, gente. É tudo uma grande brincadeira. Então, mas aí, por hoje, é isso, né? Hoje, a gente já falou de alguns assuntos. Então, agora, comentarista sem noção, convide as pessoas para nos acompanhar. Oi, gente. Eu sei que eu e Josiquela somos fracassadas. Somos ruins. Não sabemos de muita coisa. Não sabemos de muita coisa. Deveríamos ser melhores. Mas, infelizmente, a cabeça aqui é difícil, porque aí eu anoto minhas coisas e esqueço de anotar outras. Mas a ideia é ser um pouco sem noção mesmo, porque eu sou completamente sem noção. Um beijo. Mas, continue acompanhando a gente. Eu vou trazer informações do futebol feminino. Que, aliás... Ah, esqueci dessa, viu? Como é importante se despedir. Aliás, o futebol feminino jogou contra a China e ganhou. Ainda bem. E a gente vai ter jogo amanhã, sábado. China e... China, ó. Tô maluco. Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. Um jogo importantíssimo. A Holanda é uma das favoritas. Então, vai definir ali, talvez, o primeiro lugar do grupo. Então, amanhã, o futebol feminino também estaria acompanhando. Um beijo e me acompanha. Amanhã a gente estará aqui também falando sobre o rolê. Falando sobre a ginástica. Falando sobre o futebol feminino. Os babados da Vila. Os babados. Sobre o Douglas Souza. Estamos controlando o Douglas Souza. Será que ele vai começar a diminuir os stories? Será que não? Será que vai fazer mais? Será que vai fazer menos? Estamos aí acompanhando tudo. E eu quero deixar um beijo para todos os programas que estão aqui na grade do canal. Tem muita gente boa. Tem muito conteúdo bom. Então, acompanhe. Porque vai estar super legal. E eu quero fazer só mais uma pequena observação. Deixar aqui o meu amor para a formiga, gente. Que está indo para a sua sexta ou sétima, não sei. Participação olímpica. Que mulher, gente. Então, o futebol feminino merece todo o nosso apoio? Sim. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Babado Olímpico. Todos os dias, das cinco da tarde às cinco e meia, aqui no nosso Golden Set. E quanto aos haters, vocês que lutam, queridas, porque nós estamos aqui lindas, belas e acelareadas. Né, Clara? Não, a gente não tem haters. A gente tem críticos. Críticos. Tudo bem. Críticos. Babado Olímpico. Beijo, gente. Beijo.